Muito bom dia pra você que tá aí do outro lado da telinha me fazendo companhia nessa manhã de domingo. Se acomoda no sofá, prepara aquele cafezinho e o Tarabá Rural te traz agora as principais notícias do campo. Você proprietário rural, conhece a Alcântara Agroengenharia? Uma empresa de engenharia e consultoria especializada em atender o agronegócio. Com mais de uma década de experiência em projetos por todo o país. Nos consolidamos no mercado através da ética e confiança dos nossos clientes em trazer as melhores soluções. Para isso, contamos com uma equipe multidisciplinar que trabalha diretamente no campo e em nosso escritório localizado em Londrina, interior do Paraná. Meu nome é Rafael, sou diretor da Alcântara Agroengenharia. Nós somos uma consultoria técnica especializada em atender o agronegócio. Nas áreas de regularizações, elaboração de laudos técnicos, meio ambiente, georreferenciamento de móveis rurais, agrimensura e toda a área técnica e burocrática que envolve a engenharia para o agronegócio. Alcântara Agroengenharia, o seu patrimônio em boas mãos. Perspectivas sobre o agronegócio. Esse é o assunto que eu vou conversar agora com Ismael Menezes. Ismael, conta para nós o que vem por aí. Pois é, esse é o momento chave na comercialização. A gente está passando por um momento de muita volatilidade no mercado. E a gente sabe que essa é a safra que vai ser colhida agora, a 22-23, é a safra mais cara da história. E o que nos preocupa muito é que o produtor, no geral, o Brasil e principalmente o produtor do Paraná, está percentualmente pouco comercializado. Então, essa é uma situação que causa uma preocupação muito grande, visto o cenário que pode vir pela frente. Nós estamos aí na iminência de colher uma safra gigantesca no Brasil. Nós estamos falando de uma safra acima de 150 milhões de toneladas. Então, isso fatalmente causa uma pressão nos preços, esse movimento de colheita. Então, isso causa um pouco de preocupação. É isso que a gente vem comentar um pouco aqui na feira. Colocando essa preocupação e fazendo com que o produtor entenda e faça uma gestão de risco na comercialização. Ou seja, procure entender o momento de mercado para que ele possa tomar a melhor decisão na comercialização. O produtor, no plantio, teve um custo altíssimo com os insumos. E agora, realmente, se ele não se cuidar, pode complicar. Exatamente. Nós tivemos a safra mais cara da história. Nós tivemos um movimento muito forte no custo dos fertilizantes. Tudo em virtude da guerra que nós tivemos, né? Estamos tendo ainda com a Rússia e a Ucrânia. Então, esse movimento causou uma alta muito forte dos custos de produção. E agora, nesse momento, no momento dele colher a safra, ele se depara numa situação que o dólar começa a cair de forma mais intensa. A gente já viu preços sendo praticados, né? Para essa entrega agora, em contratos que foram feitos, na casa de R$ 175,00. E agora, esse preço está aí na casa entre R$ 160,00 e R$ 155,00. Então, o risco é essa perda de receita no momento que ele tem que colher e entregar a sua safra. Então, essa é uma situação que causa um pouco de preocupação. Por isso que é importante o produtor fazer uso das ferramentas de comercialização. Então, mercado futuro, utilizar contratos no mercado futuro, utilizar o mercado de opções e também utilizar as ferramentas que são oferecidas pela Bela Agrícola no que diz respeito à comercialização. Então, são várias ferramentas que são oferecidas aqui que eu acho que é uma boa oportunidade do produtor lançar a mão dessas alternativas para fazer uma boa gestão de risco na comercialização. Então, talvez ele travar o preço da venda da soja seja uma opção também? Pois é, essa é uma das alternativas que a gente vem falando há bastante tempo. A gente vem reforçando isso aqui no evento, nas palestras que a gente vem dando aqui para os clientes. Exatamente essa situação. Cuidado para deixar para comercializar após a colheita, porque às vezes a pressão da colheita pode fazer com que você concorra com muita oferta e fatalmente isso pode causar aí uma possível queda nas cotações. E lembrando que agora, que é um fato muito importante a gente citar, nós estamos tendo uma pressão muito forte no câmbio. Então, a gente viu ontem o câmbio oscilar abaixo de R$ 5,00 por dólar. Então, é uma situação que influencia também no preço da soja para o produtor. Então, muita atenção. O momento é decisivo na comercialização e é importante para o produtor fazer uma boa gestão da comercialização, aproveitando as oportunidades que existem nesse mercado. Agora, a gente vê também que tem uma seca muito forte na Argentina acontecendo, no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil também. Você não acredita que isso possa influenciar positivamente para o preço aqui da soja? Excelente pergunta. A gente viu esse movimento, a gente está presenciando esse movimento na Argentina. O grande fato é que algumas bolsas, principalmente na Argentina, a bolsa de Rosário, por exemplo, ela já estimou uma safra de 37 milhões de toneladas. Isso é muito abaixo do que todas as projeções que têm sido feitas. Ou seja, esse anúncio já precificou uma quebra muito grande. Então, o que a gente tem visto, a gente sabe que a safra da Argentina foi uma safra que foi plantada muito tardia. E essa safra plantada tardia, nós estamos tendo agora chuvas irregulares na Argentina. Então, isso pode fazer com que talvez a quebra não seja tão intensa. Mas, com certeza, o preço já reacionou. O preço já subiu, já deu, fez uma alta. É por isso que está sustentando aí cotações na bolsa de Chicago acima de 15 dólares por bucho. Então, essa é uma situação que sim, está beneficiando os produtores, está segurando os preços nesse momento. Então, tem que aproveitar, porque a gente costuma dizer que o mercado, ele sobe do boato, ele realiza no fato. Então, possivelmente, talvez na colheita, quando colher essa safra, talvez já foi. A reação do preço, ela antecipa esse movimento. Ismael, parabéns e obrigada pela contribuição nossa. Que isso, um abraço. Falar de qualidade e sabor é falar dos produtos Cevalli. Hum, que delícia! Quando a gente vai ao supermercado em busca de alimentos com qualidade e procedência, fica mais fácil quando logo encontramos os produtos Cevalli. É só pegar e colocar no carrinho, porque a gente já sabe o que está levando para casa. Uma família de sabores que vai dos cortes de natura, termoprocessados, temperados, aos mais práticos para quem vive naquela correria. São cortes de frango e peixe para a sua família sair da rotina com praticidade, variedade e sabor. São mais de 23 mil associados e 11 mil funcionários comprometidos na produção e distribuição desses produtos para o Brasil e o mundo, com o selo de garantia do produtor. Isso que é prosperidade, hein, gente? Sabor que dá gosto de levar à mesa. Sua família merece mais momentos assim. Procure no supermercado mais próximo e experimente. Qualidade se leva à mesa assim. Cevalli! A Arroba da Vaca fechou essa semana em Londrina a R$ 240,00. Maringá, R$ 245,00. E em Campo Morão, R$ 265,00. A Arroba do Boi fechou essa semana em Londrina e Maringá a R$ 270,00. E em Campo Morão, a R$ 275,00. O quilo do suíno fechou essa semana em Guarapuava a R$ 7,70. Em Maringá, a R$ 7,80. E em Campo Morão, a R$ 6,50. Já reparou que as pessoas têm feito cada vez mais escolhas inteligentes, tornando sua casa ou seu negócio cada vez mais rentável e sustentável? A Eletiza Energia Solar tem a solução ideal para a sua necessidade, cuidando de todas as etapas desde o levantamento das informações, elaboração do projeto, implantação, monitoramento e manutenção do seu sistema. Entre em contato agora mesmo e se surpreenda com os benefícios que a energia solar pode trazer para você. Energia Solar. Moderno, econômico e sustentável. Eletiza Energia Solar.